1 bilhão e 800 milhões de reais. Esse é o valor de empréstimos agrícolas que puderam ser renegociados ou liquidados graças às medidas emergenciais de apoio aos produtores rurais do Nordeste atingidos pela seca dos últimos anos. Do total de mais de 156 mil operações realizadas até o final de fevereiro, mais de 125 mil foram feitas pelo Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, com um desembolso de R$ 460 milhões. Bahia e Minas Gerais são os estados com maior volume de recursos renegociados. Na Bahia, foram R$ 345 milhões e em Minas Gerais, R$ 278 milhões.